Música Tá no ar, tá no ar, nesse clima! Ó! Começa devagar Mas já esquenta Bora! Vamos junto! Vamos esquentar Junto! Meio dia em ponto! Ó! Vamos lá! Meio dia em ponto na nossa capital! Aqui ninguém nem respira! Hoje é sexta! É nada! Hoje é quinta! Ainda besta! Presta atenção! Olha! Presta atenção! O dia melhor é amanhã, sexta-feira! Mas hoje é quinta ainda! Bora começar! Vem comigo, vem comigo, Maranhão! Tá começando o nosso Hora D, graças a Deus! Fico com você! Fico com você! Até as 13h30! É nesse climinha gostoso! Presta atenção, meu povo! Vamos olhar pra frente! Vamos esperar só aquilo que é bom! Vamos pensar no que é ruim, não! É o que diz a música! Melhores! Melhores! É isso que a gente quer! Ser melhor, né? Mas é o melhor positivo! Meio dia em um minuto! Meio dia em um minuto! E eu já vou atualizando você de todas as informações! Já que o nosso encontro é todo dia! Até as 13h30! Então presta atenção no que é que a gente vai ter hoje no nosso programa! Três anos, minha gente! Três anos da morte da publicitária Mariana Costa! E até hoje, o acusado ainda não foi a julgamento! E a polícia prendeu uma mulher que matou a amiga! Deus me livre! Deus me livre! Ela matou a amiga! A golpes de faca! Isso lá em Codó! Isso é porque ela é amiga! E quando o assunto é gastar mais do que a gente ganha! Claro que uma hora essa conta vai dar errada, né não? E o resultado vai ser o endividamento! Aqui no estúdio, a gente vai bater um papo! Pra saber de que forma que a gente consegue chegar lá em dezembro! Mês que vem! No azul! É! E daqui a pouquinho também, a gente vai conhecer por onde é que anda o programa São Luís em Obras! Já chegou lá pelo bairro da Alemanha! E a gente vai saber detalhes! Porque tudo isso e muito mais é a partir de agora, no seu Hora D, que já tá no ar! Muito bem, muito bem, muito bem! São meio dia e dois minutos! Meio dia e dois minutos! Ah pá, tem muita gente romântica, né? Nesse programa hoje! Que é só um passinho pra lá, um passinho pra cá! Êêêêê! Pipoca, tu amanheceu como? Bateu a cabeça? Tá tão, né? Tá tão romântico! Meio dia e três minutos! Vem comigo, Maranhão! Hoje é quinta-feira! Hoje não é sexta-feira! Quinta! Mas é com uma cara de sexta, né? Mas e aí? O que você anda cobrando, hein? O que você anda cobrando por aí? Você anda cobrando muita gente? Hum? Mas você já parou pra acertar as contas com você? Ainda não, né? Porque quando a gente cobra muito, a gente esquece de olhar o que que tá faltando pra gente fazer também! Então vamos fazer um combinado? Hoje, quinta-feira! Vamos deixar de cobrar muito o outro? Deixar de olhar só as coisas ruins que o outro tem? Às vezes é difícil a gente desvendar, né? O que que tem de bom o outro? Mas olha, acredite! Tem coisa boa no outro! Basta só a gente melhorar o olhar! Então vamos mudar o nosso olhar? Vamos botar um olhar diferente nas coisas? Vamos buscar um sentido, pelo menos melhorado? E vamos começar nas pessoas? Porque daí as outras coisas vão ser mais fáceis! E aí essa exigência, essa atividade que muitas vezes pra gente é muito difícil, tem que começar por nós! Tem que começar por você! Então faz assim, não exige tanto! Ou pelo menos, tenta dar um outro olhar praquilo que você tá vendo hoje! Vai ser melhor! Você vai ser mais feliz! Bora junto! Meio dia e quatro minutos! Porque a gente quer dias melhores na nossa vida! Mas a gente não pode só ficar esperando por esse dia melhor chegar, não! Esse dia tem que ser melhor hoje! Porque é hoje que a gente tá aqui na Terra! É hoje que a gente botou o pé no chão! Amanhã a gente nem sabe se tá fazendo esse gesto! Não é não? Então vamos buscar esse melhor hoje! Olha o nosso ZapD na sua tela! 9196-8622 9196-8622 Esse é o nosso Zap, é o seu ZapD! Afinal, isso aqui é seu! É! Esse espaço, esse horário, essa interatividade, a gente conta com você aí do outro lado! Porque é uma moral, né? Vamos combinar que é muita moral! Você tá aí do outro lado, tá almoçando, deu aquela paradinha estratégica pra estar de olho na gente aqui! Muitíssimo obrigada por esta moral de todos os dias! Afinal, de segunda a sexta-feira, a gente tá aqui esperando você! Tá bom? Meio dia e cinco, aliás, meio dia e seis minutos! Já vou seguir aqui, porque a gente já começa o programa de hoje, já com assuntos bem quentes, tá? Homens vestidos de policiais, olha a criatividade! É! Homens vestidos de policiais assaltaram uma agência dos Correios, isso aqui na capital! Funcionários e clientes foram mantidos reféns durante toda a ação criminosa! Dessa vez, o alvo foi essa agência dos Correios, localizada na avenida principal da cidade operária Logo após o assalto, o expediente foi suspenso E pelas portas de vidro, o que se via dentro do prédio era a movimentação de policiais e funcionários Uma equipe da Polícia Federal também esteve no local para apurar o ocorrido Segundo informações preliminares da Polícia Militar, esse assalto contou com a participação de quatro homens Além dos funcionários, os clientes que estavam dentro da agência no momento do crime, também foram mantidos reféns Durante a ação, um dos criminosos estaria utilizando um colete muito semelhante ao usado pela Polícia Civil Adentraram aí o Correio dois elementos, armado um com uma pistola e um com 38 Aí após render o vigilante, adentraram mais dois elementos, subtraíram a arma do vigilante E detiveram aí o pessoal aí, de 12h30 até por volta de 1h40, que era o momento aí que o cofre ia abrir Devido a ele ser fechadura eletrônica O Darlan estava dentro da agência quando os criminosos anunciaram o assalto Segundo ele, o clima de tensão tomou conta de todos, mas nenhum pertence dos clientes foi levado Aí o cara se aproximou de mim e disse, vem cá, você veio fazer o que aqui? O que estava com uma roupa de Polícia Civil, com uma polícia civil, né? Digo, não, vem, eu venho depositar o dinheiro aí, o negócio aqui no caixa aqui Aí ele disse, não, vem cá, fala comigo aqui, olha, isso aqui é um assalto, fica quietinho aí, que não vai acontecer nada A gente veio só para roubar o correio mesmo Os assaltantes permaneceram na agência por mais de uma hora A polícia só foi acionada depois que os criminosos se evadiram do local Até agora ninguém foi preso Nós estamos aí com uma viatura nossa fazendo uma averiguação De determinado cidadão que informa-se que ele estaria presente no momento do assalto E eles estão lá fazendo o levantamento Nós estamos tentando no contato aí com o pessoal aí da Globo O pessoal do sistema de monitoramento E viram informações aí que parece que eles teriam pego um veículo que estava estacionado Ali no estacionamento da Globo É, minha gente Pegou lá o uniforme do polícia Foi lá na agência Né? Senhorzinho aqui de amarelo, se puder preparar, voltar aí pra mim Eu vou agradecer, ficou agradecida Aí, você tá fazendo o que aqui na agência? Fazer um depósito aqui, um negócio, né? Ó, fica aí na tua Não vai acontecer nada Mas não queria te dizer nada não Mas é um assalto isso aqui É um assalto isso aqui Com essa mesma calma Que eu vou, a partir de hoje, pedir a Deus esta calma Solta aí O Carlã estava dentro da agência quando os criminosos anunciaram o assalto Segundo ele, o clima de tensão tomou conta de todos Mas nenhum pertence dos clientes foi levado Aí o cara se aproximou de mim Vem cá, você vem fazer o que aqui? Porque estava com uma roupa de polícia civil Com uma polícia civil, né? Digo, não vê, eu vejo depositar o dinheiro aí Resolvi o negócio aqui no caixa aqui Aí ele disse, não vem cá Fala com mim, olha Isso aqui é um assalto Fica quietinho aí, que não vai acontecer nada A gente veio só para roubar o correio mesmo Os assaltantes Só viemos aqui unicamente para esta finalidade Só fazer aqui um assalto rápido aqui Daqui a pouco a gente está indo embora Olha, a assessoria de comunicação dos correios Informou que a polícia federal E os órgãos de segurança da empresa Já estão apurando aí os valores E também as encomendas que foram roubadas E que a unidade deve abrir novamente só na segunda-feira Claro, né? Depois de uma atenção dessa todinha Tá aí Imagens, a polícia já está à procura E a gente segue aqui acompanhando Mas olha, vamos falar agora Sobre a morte da publicitária Mariana Costa Esse caso tem três anos, tá? Ela foi estuprada e assassinada pelo então cunhado Completou três anos, como eu já falei Esta ação que culminou na morte dela O acusado, o Lucas Porto, ainda não foi julgado Mas a data virou um dia de luta contra o feminicídio Três anos se passaram e o sentimento ainda é o mesmo De muita saudade, de muita dor É uma ausência, assim, que não dá pra explicar Só que mesmo quem passa por esta dor Sabe o que eu tô sentindo Mariana Costa tinha 33 anos Quando foi assassinada pelo próprio cunhado No dia 13 de novembro de 2016 Segundo o laudo da perícia Lucas Porto teria asquificiado e estuprado ela O caso causou comoção na época Lucas Porto foi denunciado pelo Ministério Público em 2016 Na época ele chegou a confessar a autoria do crime E desde então o processo tem seguido o curso Segundo a família, o julgamento nunca foi marcado Porque os advogados de defesa têm recorrido a todas as instâncias O que tem atrasado o processo Lucas deve ser levado a júri popular Esperamos que esse assassino, estrupador, covarde do Lucas Porto Pague por todos os crimes Graças a Deus nós temos tido a ação muito grandiosa do Ministério Público Nós estamos também vendo uma agilidade muito grande do judiciário Apesar deles protelando a causa Por que eles estão protelando esse julgamento? Porque eles querem que o Lucas, esse assassino, covarde, cruel, estrupador Continue numa zona de conforto Que é a zona de conforto na ala que ele está Porque ele tem nível superior Durante o processo a defesa tentou alegar Insanidade mental O que acabou sendo negado A expectativa é que o julgamento aconteça no próximo semestre do ano que vem A gente tem lutado, a nossa luta maior é para acontecer esse júri Porque eu sei que é uma causa que não só nós da família Mas como toda a sociedade quer ver esse desfecho concluído Ele sendo levado a júri popular, sendo condenado Sendo preso e cumprir toda a pena dele de forma correta Por todos os crimes que ele cometeu Interessante a gente perceber a clareza A clareza que a família toda que vive este luto Que vive esta perda tem em relação ao caso Um crime, gente, indiscutivelmente Um crime Um crime pensado, calculado Um crime, inclusive, com requintes de crueldade Frieza E que precisa, de fato, ter uma resposta imediata Porque a Mariana, ela virou um símbolo Diante a tantas mulheres Que igualmente perderam a vida E pelas mesmas circunstâncias Ou outras circunstâncias Mas perderam a vida Virou um marco, inclusive Está aí, famílias destruídas E lutando por justiça E desde a morte da Mariana Mais de 100 mulheres, pelo menos Viu? Mais de 100 mulheres Já morreram E morreram exatamente por esta circunstância O feminicídio Isso em todo o estado Esse registro alcança Só este ano Só em 2019 Já foram 47 mulheres mortas Mulheres assassinadas Mulheres que não estão mais aqui Estão subindo nesta estatística Mulheres que agora Fazem parte de uma triste estatística Mulheres que estão sendo lembradas Por número Sabe por quê? Porque o volume O volume de mulheres que vêm sendo mortas Você não consegue Lembrar o nome Dado ao volume Isso é assustador Assustador Lembrando que nós estamos Na semana de combate Contra o feminicídio Começou no fim de semana E segue aí por toda a semana Inclusive com atividades também No fim de semana Para falar sobre A importância De nós estarmos todas envolvidas Não só apenas na semana de combate Ao feminicídio Mas também estarmos atentos E aí eu me refiro Não só as mulheres Aos homens Famílias inteiras Para que a gente possa estar com a nossa colher E possa enfiar lá nesta panela E sim Sim A gente precisa se meter Sim Porque quem sabe Se a gente se meter Denunciar Por quem não consegue Esse número A gente evita Com que outras mulheres também Não venham a óbito Vou aqui ao vivo Com a repórter Geice Gomes Ela que está Já posicionada Vai conversar conosco Sobre esses dados Conversar conosco Sobre esse caso também Muito boa tarde Geice Boa tarde Kate Muito boa tarde a todos É isso mesmo Kate Olha Inclusive O dia estadual De combate ao feminicídio Ele foi instituído Um ano depois da morte da Mariana Mas é celebrado aí Na mesma data Da morte dela Para chamar a atenção Em relação a esse crime Que mata tantas mulheres Não só aqui no estado Mas em todo o país Inclusive esse que foi o crime De maior repercussão Aqui do estado Sobre o assunto Nós vamos conversar Com a diretora Da Casa da Mulher Brasileira Susan Lucena Boa tarde Susan Fala um pouquinho também De como a campanha Ela foi elaborada Ao longo desses anos O avanço dessa campanha A importância é claro De principalmente trabalhar A conscientização A educação Para que esses crimes Eles não voltem a acontecer Infelizmente é um crime Que acontece dentro Da casa da própria vítima Na maior parte das vezes Na frente dos filhos Com pessoas que tem Uma vinculação Com essa mulher E a gente precisa A todo momento Criar mecanismos A medida protetiva de urgência É um desses mecanismos Que tem salvado vidas A atuação da Patrulha Maria da Penha Então toda essa atuação conjunta Que a gente tem feito Para o investigar Processar e julgar Mas a gente precisa trabalhar Além disso que é a prevenção E por isso a gente tem Hoje instituído Através da atuação Do departamento de feminicídio Que foi criado Aqui no estado do Maranhão E é o único do Brasil Que temos a delegada Viviane Fontenelle Então todas essas atuações conjuntas Para que a gente possa Dizer à sociedade Que a sociedade precisa Repensar esses tipos De relacionamento E repensar Essa violência desenfreada Que acontece contra nós mulheres Desde o estupro A violência doméstica O feminicídio Então a gente precisa Viver em uma sociedade Em que a gente possa Viver livremente Sem ter medo De a todo momento Ser vítima de violência Ou feminicídio Dentro das nossas casas Infelizmente o crime do feminicídio As defesas são comuns A gente está vendo aqui A questão do caso da Mariana Que já se estende há três anos Nós estamos há três anos Sem um julgamento E a defesa tem realizado Inúmeras ações para protelar Para que esse crime Não seja julgado Houve a pronúncia Um crime quadruplamente qualificado Ela morreu por asfixia Ela não teve como se defender Ele ocultou o crime E ainda o feminicídio Então são quatro qualificadoras Tentou alegar a insanidade Mas a todo momento Nas perguntas Que se faziam as testemunhas Você sabe que ele foi autor Desse crime? Todo mundo dizia sim E mais ainda Tem oito laudos periciais Que demonstram Que tem tanto a autoria Quanto a materialidade dele Todo o material genético dele Estava na cena do crime As imagens de vídeo Demonstram que ele foi o único a subir Então tem toda uma situação E mais o fato De eles terem retornado Ao convívio da família Posteriormente Estar no hospital Juntamente com a família Então assim Causando dor muito maior Uma pessoa que estava Há 20 anos presente Nessa família Então a gente vê Que não é um desconhecido Que comete feminicídio Em algumas situações Existe até essa possibilidade Mas na maior parte das vezes São pessoas que tem vinculações Que são os pais Que são os tios Os avós São pessoas que estão Próximas do convívio Ex-namorado Ex-marido Principalmente Que não aceita O fim do relacionamento Então a gente precisa A todo momento Começar a rever Esse posicionamento Da sociedade Que mais? Que absorve os homens Que cometem feminicídios Tentando impor Às vítimas A culpa Então a gente precisa Mudar muito Essa realidade Para que a gente possa Viver uma sociedade melhor Susan Esse tipo de manobra É comum em casos Relacionados À violência contra a mulher? Muito comum A gente tem As diretrizes nacionais Para investigar Processar e julgar As mortes violentas De mulheres Que foi feito Pela ONU Mulheres Com muitos profissionais De renome Nacional Internacional Que atuam nessa área E que demonstra Que é muito comum Se alegar primeiramente O suicídio Em seguida A questão da insanidade E posteriormente A questão Quando não consegue Se alegar Essas duas situações A questão Da legítima defesa Da honra Que acaba acontecendo Concomitantemente Que é para dizer Tá, realmente Foi ele que matou Mas ela deu causa Olha, ela não era Uma mulher Digna para a sociedade Ela tinha outro relacionamento Então Aqui no caso Mariana Tentam alegar Que ela tinha Um relacionamento Com o Lucas E aí Inclusive a família Entrou Na delegacia De crimes virtuais Para identificar De quem eram Esses IPs Esses endereços Eletrônicos Que estavam divulgando Essas informações E se verificou Que era de pessoas Ligadas ao próprio Lucas Então a gente vê A todo momento A manobra Que é utilizada O próprio juiz Colocou Que se demonstra Que os advogados Estavam interessados Apenas em anular O processo Com os mais diversos Requerimentos Isso está na pronúncia Que foi feita Pelo juiz E eu tive a oportunidade De assistir as audiências E a todo momento Que a gente verifica É que eles tentam Levar para um excesso De prazo Para que não se tenha O julgamento E o juiz até diz Eu nunca vi Uma banca Querer que não se tenha Um julgamento A todo momento Eles inventam Eles inventam Uma outra situação Para que não se tenha O fim a esse processo E a gente espera Que se o júri Seja convocado O mais rápido possível Que tenha uma condenação De acordo Com os crimes Que foram cometidos Por ele Em torno aí Do dia estadual De combate Ao crime de feminicídio Foi montada Toda uma campanha É a semana De combate Ao crime E vocês têm Um convite especial Para fazer Para o pessoal Que está assistindo A gente em casa Exatamente A gente encerra A semana No sábado Às 16h30 Em frente A Casa das Dunas Nós sairemos Encaminhada Pelo fim do feminicídio Com as famílias Das mulheres Que foram vítimas De feminicídio E é importante Que toda a população Se faça presente Dizendo que não aceita Mais Que esses crimes Aconteçam Nos nossos lares Para que a gente Possa viver livre E sem violência Muito obrigada Pela entrevista Kate Muito obrigada Geice Muito obrigada Também Parabéns A Casa da Mulher Porque Olha gente Doutora Susan A doutora Kazumi Tanaka E todas as outras Delegadas Que estão à frente Né Desta casa Que estão à frente Desta bandeira Indiscutivelmente A gente tem percebido Que nos últimos anos Esta É uma bandeira Que tem sido Verdadeiramente Defendida E estas mulheres Que estão lá Estas delegadas Têm dado Muita voz A estas mulheres Agora gente Vem aqui comigo El Vem aqui comigo Porque Essas manobras Que são utilizadas Né Para poder Claro Que dá um Um tempo Né Alargar este tempo Que sofrimento Que sofrimento Existe um crime Existe um crime Existe um crime Um crime Bárbaro Um crime Que de fato Não só Choca o nosso estado Mas choca qualquer ser humano Que tem conhecimento disso Qualquer ser humano Agora veja você Imputar a vítima Colocar na cabecinha Da vítima Que a culpa É dela Né Ela está Ela está apanhando ali Mas a culpa é tua A culpa é tua Por você estar apanhando A culpa é sua Porque eu estou deixando você Trancada dentro de casa Alguma coisa você mereceu Para isso Né não E outra Ah morreu Matou Ah mas Vai lá na delegacia Quando prende Né Um Um Ai meu Deus Uma peste dessa É presa Aí o que ele vai dizer Aquela velha historinha Que a gente diz todo dia Que Matou Né Pois é matei Eu amava fulaninha de tal Mas eu matei Porque ela não quis voltar Sempre Imputa A vítima A questão Da É a pessoa Que tem a culpa A culpa nunca é De quem De fato Comete É verdade E aí vai E aí vai Essa é a primeira mentalidade Que tem que ser quebrada Alô Mulheres Atenção Mulheres Você é dona Do seu nariz É você Que decide A roupa Que você Quer usar Não é É você Você não Nasceu com dono Você é que Tem que saber É você Que sabe Com quem você Tem que falar Com quem você Tem que conviver Com quem você Dá a mãozinha Para cumprimentar É você Não tem ninguém Não Que precisa dizer Para você Faça isso Faça aquilo Faça aquilo Outro Fale comigo Não Fale com aquele Não Não Se te contaram Isso é mentira Se você Se você está vivendo Atenção Ela tem 21 anos de idade Ela foi presa em flagrante Tá aparecendo aí no seu vídeo, tá? Após matar a golpes de faca A pessoa que ela chamava de amiga Identificada como Carliane Conceição Craveiro Isso depois de um desentendimento O caso aconteceu no município de Codó E segundo a polícia As duas haviam ingerido bebida alcoólica Na porta da casa de uma delas Quando começou então uma discussão Larissa tirou a faca Matou a amiga a golpes E ela acertou exatamente as regiões do pescoço E do tórax Será que ela queria que a outra vivesse? Aí Carliane Conceição A vítima ainda chegou a ser socorrida E levada pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel De Urgência, o SAMU Para o hospital Mas já chegou sem vida, tá? Ela foi atendida lá no Hospital Geral de Codó Larissa Rafaela Parente Que aparece no seu vídeo Segue presa E o inquérito policial Deve apontar as motivações aí Deste crime Agora eu te pergunto Quem que anda com uma faca do tamanho do mundo Um dia era que estava a PG escondida Essa faquinha pequenininha Aí a mesma coisa Eu falo Amiga Vamos sair Pra gente desopilar Vamos sair Pra gente fazer alguma coisa Aí começa Aí começa a encher a cara De cachaça Daqui a pouco Vamos para a porta de casa Né? Terminar por lá Nossa cachaçinha Aí chega lá na porta de casa Começa uma discussão Não sei de onde é que aparece Uma faca do tamanho Não sei nem do que Enorme aquela faca Minha gente Pra guardar Essa moça tinha que estar com uma mala de viagem Né não? Uma faca era desse tamanho E aí começa a discussão Porque ninguém sabe conversar Começa a discutir E aí pra acabar lá com tudo Pega e golpeia Duas áreas extremamente cruciais Onde é que é? O pescoço e o tórax Tá aí ó Essa aqui é a vítima Que aparece A casa aí Onde foi Né? O crime E eu queria Aqui é a ambulância Que foi inclusive Que socorreu Tentou socorrer Mas infelizmente Ela já chegou Tá aqui ó Aparente Né? Deus me livre Uma parente dessa Deus me defenda Olha o tamanho da faca Rapaz É uma faca Viu? Agora não sei onde ela tava guardando Esta faca Porque foi sair pra se distrair E já tava com uma faca desse tamanho Doze horas e vinte e nove minutos Foi levada aí pela polícia Que atendeu rapidamente a ocorrência Tá? E a gente segue acompanhando Queria agradecer aos colegas aí de Codó Sempre em caminho aqui pra gente Reportagens Informações atualizadas De todos os assuntos Mas olha Vamos lá Você quer ver como é que anda A paciência da população? É Anda daquele jeitinho Lá no bairro do Maiobão Em Paço do Lumiar Na rua Noventa e três Moradores, gente Indignados com o descaso E também com a demora do poder público Em executar obras de infraestrutura Aquela velha história que a gente ouve aqui todos os dias Pois é O negócio que parece que tá virando comum São os moradores Pegar o dinheirinho Pouquinho que ainda tem Fazer ali uma vaquinha Comprar o material que precisa ser usado Arregaçar as mangas E sabe fazer o que? Construir rua Vou colocar pra você agora A execução dos serviços Que os moradores fizeram Pra amenizar a situação Essa aqui é a rua 93 Aqui no bairro do Maiobão Ela está em ótimas condições Mas a gente vai ver agora Quem foi que deixou ela desse jeito Aqui, meu patrão Aqui, prefeito Aqui é nós Fazendo a rua completa aí É o jeito A gente meter a cara mesmo Ainda não terminou não E agora sabe quanto foi que esses moradores Gastaram pra fazer isso aqui Pra deixar a rua nessas condições? Mais de 3 mil reais E a gente vai mostrar agora Que foi feito todo um trabalho aqui Em frente à casa desses moradores Que estavam incomodados há bastante tempo Devido à falta de infraestrutura E a gente vai conversar com eles agora Pra saber por que, né? Que resolveram fazer Essa obra aqui na rua Priscila Há quanto tempo já que vocês estavam Com esse problema E por que vocês resolveram fazer isso? Bem, a gente está com esse problema aqui Há mais de 20 anos E a gente resolveu fazer Devido ao descaso da prefeitura Quando chove A força d'água é muito grande Então cria muitos buracos Já teve até caso de caminhão De caminhão atolar Então a gente Como a gente tem carro Então a gente precisa sair Então a gente resolveu fazer Pra melhorar a nossa locomoção Vocês gastaram isso mesmo? Mais de 3 mil reais pra fazer a obra? Sim Há muito tempo Que nem a minha esposa relatou A gente vem passando por essas Esses problemas De infraestrutura E a gente resolveu Por conta própria Contratar uma equipe Pra resolver o nosso problema Porque realmente É um descaso total Aqui fica Realmente Intrafegável Entendeu? Não passa nem caminhão Acho que nenhum trator Passaria aqui Se eu mostrar as fotos Antes pra vocês E depois Vocês vão ficar Realmente estarecidos Vocês tem essas fotos? Tenho Tenho todas as fotos O antes e o depois Então a gente vai mostrar agora Como é que era O antes e o depois E ainda tem Uma parte aqui da rua Que não foi recuperada Que a gente vai mostrar agora Que é a prova Da falta de infraestrutura Aqui da rua 93 Bastante buracos O asfalto Que foi colocado aqui na rua Ele está só No meio da rua Praticamente na metade A gente está vendo também Um transporte coletivo Bem próximo daqui É rota do transporte coletivo E não só essa rua Como também as transversais aqui Sofem com essa questão De falta de infraestrutura E a situação Aqui na rua 93 É essa Os moradores Tendo que tirar Do próprio bolso Pra poder Fazer uma obra Fazer a recuperação A pavimentação De uma via Que é de responsabilidade Do poder público É É só registrando mesmo Né gente Só registrando Pra você poder saber O que que uma população passa O antes e o depois A gente fica em casa Aí a gente está ali Com a nossa rua asfaltada Né A gente não imagina O sofrimento De quem não tem Tá aí ó Comprar o material Três mil reais Podia ser dez centavos Sabe Podia ser dez centavos Mas é um dinheiro Que tá saindo do bolso Do trabalhador Porque de dez em dez A gente paga uma conta Mas tá aí ó Três mil reais investidos Numa rua Pra poder sair de casa Três mil reais investidos Pra poder quando a chuva chegar Que já tá chegando Poderem pelo menos tirar O veículo que compraram Com todo o sofrimento do mundo Pra poder ir e vir E é esse mesmo Ir e vir Que é um direito constitucional Que a população Há vinte anos Vinte Ou seja Cinco mandatos Cinco pessoas Passearam por esta gestão E ninguém resolveu o problema Ninguém Porque vai passando né Vai só passando Passando E aí eu me pergunto Essa turma Acho que não caminha por aí não né Não sai uma horinha não Pra saber O que é que essa turma tá fazendo Parece que tá virando agora Uma rotina né Morador se juntar Pegar seu dinheirinho Fazer aquela vaquinha E pelo menos buscar amenizar O seu problema Que vergonha A gente recebeu uma nota aqui Da prefeitura de Passo do Lumiar Informando que as ruas do Maiobão Estão no cronograma de obras do município A prefeitura disse ainda Que se solidariza Com os moradores da rua 93 Isso lá no bairro do Maiobão E alegou Que os serviços Irão chegar à localidade Nos próximos meses Mas a nota também não informa A data prevista Para o início das obras Apenas manifesta Uma solidariedade Solidariedade Quem oferece aqui sou eu Que não posso ir lá Construir pra eles Que não moro em Passo do Lumiar Solidariedade É algo que a gente externa Quando a gente não pode fazer nada Mas a gente tá falando É com o poder público É com a prefeitura De Passo do Lumiar Não é pessoa física Tá bom? Então a gente não pode apenas Mandar uma nota Com solidariedade Porque solidariedade Não vai construir A rua dos moradores Solidariedade Não vai tapar os buracos Tampouco impedir que a chuva chegue Mais um ano Mais um ano Invada a rua A ponto De não permitir Que um caminhão Passe por lá Eu não fui eu que disse isso São os moradores As imagens mostram né Imagens falam muito mais Do que qualquer tipo de palavra Tá aí ó Começou a ter jeito aí Nas imagens População Se uniu Se juntou E foi lá Colocar A obra O que era pra ser feito Há pelo menos 20 anos Tá aqui ó Carrinho ali Duvido se eles não estão felizes Mas estão felizes com a ação deles Que eles próprios promoveram 9196-8622 9196-8622 Esse é o nosso contato Manda aí pra gente Conta a sua história Só pelo amor de Deus Não vai me dizer Que você também tá fazendo vaquinha por aí Pra poder resolver a situação Né não? Porque as vezes a gente tira de onde não tem E isso é que dói Meio dia e 37 minutos Vamos aqui comigo PG? Vou chamar meu amigo Bial Mendes Nesta conexão de todos os dias É rádio e televisão na sua telinha E aí Bial Muito boa tarde Seja muito bem vindo Já tá esperando pro feriado Ou ainda não? Vai trabalhar Já tô aqui na expectativa do feriado Só na expectativa Mas é claro pra poder fazer companhia pro ouvinte Porque nós vamos estar aqui trabalhando desde cedo A partir das 6 da manhã Bate aqui, tamo junto Tamo junto Tamo junto Que eu também tô aqui Aliás, todo mundo Mas me fala Nós trabalhamos no feriado É Bial me fala Como é que tá Hoje pela manhã Queria até falar com você que tá em casa Sentiu o trânsito um pouco mais leve, né? A turma aí já tá desacelerando Tem gente que muitos estudantes não foram aí pra escola também, eu acho Mas o trânsito tava bem tranquilo Me conta como é que tá agora Meio dia e 38 minutos Meio dia e 38 Bem mais tranquilo Mas é aí que os acidentes acontecem, Kate Porque as pessoas observam o trânsito mais livre E aí tem sempre aquele motorista que quer acelerar um pouco mais Porque ele nota que tem poucos veículos na via E aí os acidentes acontecem E agora nós temos a informação de três acidentes Um na Avenida Jerôme de Albuquerque Ouvinte enviou ainda há pouco Um na Guajajaras e outro ali na Avenida dos Holandeses Não sei se já retiraram os veículos Isso tem cerca de dois minutos que as informações chegaram Aqui nos estúdios da Difusora FM Trânsito um pouco carregado pra ali Agora pela manhã, logo cedinho, pela madrugada Os trabalhadores do transporte coletivo Presenciaram e registraram um acidente envolvendo dois ônibus Na região do Jardim América O motorista teria perdido o controle De um dos ônibus Que acabou chocando-se com o outro Que essas imagens que aparecem agora Na TV Difusora Essas são as imagens feitas lá por pessoas que acordaram cedo E enviaram pra cá Mostrando, inclusive o nosso produtor O Arthur passou por lá e fez o registro Aí é o momento em que um dos motoristas é atendido Porque ele ficou preso às ferragens do ônibus Do coletivo O choque foi forte que um muro Aquele muro lá onde aparecem algumas letras aqui Acabou sendo destruído As pessoas que estavam no local Chegaram a comentar Que um dos carros poderia estar sem freio Isso não foi confirmado Nenhuma empresa enviou ou emitiu nota Pelo menos pra cá, pra Rádio Difusora Falando o que poderia ter acontecido O certo é que isso acabou chamando a atenção De quem passava lá pelo local Os curiosos acabaram parando E o trânsito ficou meio que lento Ali naquela região do Jardim América Da avenida principal do Jardim América Com a avenida 103 Aqui em São Luís Registro então Começamos o dia com essa colisão Com um motorista que foi encaminhado Para o hospital mais próximo lá do local Da ocorrência e acabou recebendo Atendimento médico Agora chega a informação que na altura Do quilômetro 2 da BR-135 Motoristas que passaram por lá Flagraram animais cruzando a via Passando de um lado para o outro E isso pode inclusive provocar acidentes A gente chama a atenção das autoridades Que possam dar uma verificada por lá Inclusive da Polícia Rodoviária Federal Para fazer esse monitoramento Nos primeiros quilômetros da BR-135 Kate Muito obrigada Biel Muita informação de fato A gente percebendo aí Que é necessário Redobrar a atenção Portanto né Dar aquela relaxada Mas tem que ficar atento Não é não Biel? Ficar atento E feriado estamos juntos Trabalhando Estamos juntos companheiro Está aí Biel Amanhã ele volta com a gente aqui Sempre atualizando Afinal de contas Esse é um horário Extremamente estratégico né Hoje todo mundo Ou está indo Ou está voltando E é aquela loucura Mas calma Paciência aí Na hora de trafegar E você que está decidindo Se vai pegar a estrada Em razão deste feriado Tem calma também Prudência Essa é a palavra de ordem Tá bom? Meio de 41 minutos Mandar um beijinho aqui Para Cláudia Amaral Ela está lá no Insta Beijo Claudinha Obrigada Queria pedir também Desculpas aqui Se a voz falhar um pouquinho Hoje eu estou assim Sabe aquela história Da Rinite e Sinuzite? Pois essas duas Essa duplinha aí Anda me perseguindo Agora esta semana Então eu queria já pedir Desculpas aí Qualquer coisa Com relação a voz Também registrar aqui Um beijo Alô revista Estilos SLZ Obrigada pelo carinho Um beijo para você Viu? Jaciene Beijo para o Gilson Está aqui a turma Mandando foto Está aqui a de gaiatice Aí viu Pipoca A turma mandando foto Que está assistindo ao programa Um beijo para vocês Muito obrigada Tá? Vamos para a telona então? Colocar aí na telona Oi Kate Boa tarde Aqui é Eliane Adoro o programa de vocês Não é programa de você não É programa nosso Viu? Beijo para você Meu amor Olha ela aí toda de O que é Essa orelhinha? Coelhinho? Não, não é coelho Gatinho É só eu errando aí Me fazendo errar De novo Oi, me chamo Edlene Estou ligada aí no programa Muito bom Beijo para você Edlene Obrigada pelo carinho Olha ela aí Toda lindona Muito bem A turma aqui Está só olhando para a telona Não é por quê gente? Oi Kate Mostra a minha foto Eu sou de Bacabeira Mostro Cadê a foto? Bora colocar Olha ela Do Oi Zaline Então beijo para você Bacabeira Muito obrigada também Pelo prestígio E pela audiência Boa tarde Kate Meu nome é Claudiane Da Vila Embratel Coloca a foto Da minha abelinha É isso? Ou é abelinha? Estamos sempre aqui No Hora D Beijo para você Meu amor Oh, é abelha Meu Deus Coisa mais fofa Três meses Lindona Já está sorrindo Oh fase gostosa Beijo para sua filha Tá? Boa tarde Mostra a nossa foto Vindo da casa do Senhor Bora colocar Olha aí a turma Toda reunida Família grande Família feliz Olha o sorrisão deles Beijo, obrigada Kate, boa tarde Meu bem Manda beijo Para o Alisson Rabelo Olha aí o Alisson Rabelo Vive assistindo aí 24 horas Um beijo Muito obrigada Pelo carinho Tá? Olha aí Safira Raiane Toda no coração Também registrando Que está aí com a gente Né? Beijo para você Kate, boa tarde Cadê meu alô? É a Noca Gomes Vila Ariri Anjo da Guarda Noca Beijo para você Para toda a Vila Ariri Olha ela aparecendo aí Angela Socorrista Meu amor Um beijo para você também Ela esteve aqui ontem Na difusora, né? Veio aqui para poder falar conosco Trazendo carinho Muito obrigada Tá bom? É verdade Boa tarde Kate Estou assistindo você Mostra essa fofura Agora Olha a carinha dele Está se pensando Vou aprontar tudo E mais um pouco hoje Coisa linda Boa tarde para você Minha filha Sua fã Mostra a foto A minha filha Sua fã Mostra a foto dela Mostra agora Lindona Beijo para você É o Edmilson Que está mandando, né? Um beijo Obrigada, tá? Pelo carinho Boa tarde Kate Admiro muito você Não perco o programa Você é autoastral Boa sorte Minha linda Silmara aqui Mostra a foto Do meu esposo Agora Silmara Bora colocar a foto Do esposo E dela Muito bem Deus abençoe vocês Muito obrigada Pelo carinho Boa tarde para o meu filho Ele curte você Demais É o Janielson Janielson, meu amor Um beijo para você Obrigada, tá? Pelo carinho também Tem foto? Oi, boa tarde Aqui é Diana Do Maracanã Vamos assistir ao programa Você é muito verdadeira A população precisa De um apresentador Assim como você Coloca no lugar O que deve realmente estar Um beijo para você Meu amor Obrigada pela força E olha ela ali Toda gatona Estampando o nosso telão De hoje Obrigada pelo carinho Tá? O Kate aqui é Velton Moreira De oiteiro Cedral Mostra a minha foto Quase ele acertou Quase ele acertou Kate Mas qualquer hora dessa O Velton vai acertar Tira o Y do final Viu, Velton? Um beijo para você Meu amor Micael de São José de Ribamar Manda um beijo Para minha sobrinha Sofia Na hora São José de Ribamar Um beijo para vocês Também, tá? Oi, Kate São Luiz estava precisando De um programa desse Estou gostando do seu Olha, Jonas Araújo Faz coração, Jonas Só não gostei muito desse É o quê? É segue o líder? Eu só não gostei muito Foi dessa tua camisa Um beijo para ti, meu amor Mas ele é estiloso, Jonas Um beijo para você, meu amor Muito obrigada, tá? Olha, já já a gente vai falar de bolso Ei, Kate Que história é essa de bolso? Ah, tu não guarda dinheiro No teu bolso, não Eu duvido Neguinho não está mais nem Guardando dinheiro na carteira Agora já é direto no bolso Para não ter trabalho Né? O negócio está tirando a carteira Tirando o dinheiro da carteira Nunca Agora a gente vai precisar Prestar atenção Porque não dá para gastar Mais do que ganha Essa conta não bate E quando ela não bate É um deu nos aguda Porque a gente vai direto Para o endividamento E quem que aguenta? Ninguém Já já a gente vai ensinar Ou melhor Vamos dar dica, né? De como é que a gente pode Terminar o ano No azul É um minutinho E eu estou voltando Vem comigo, vem comigo Vem comigo, vem comigo Vem comigo Vem comigo Vem comigo Vem comigo Estou no ar desde o meio dia E eu sigo com você até as 13h30 Levando muita informação Com bom humor Com leveza Afinal de contas A vida já é tão complicada, né? Então vamos deixar as complicações Apenas para os momentos delas E aquelas coisas que a gente pode De repente mudar Vamos Não é melhor? Meio dia e 51 minutos Você quer ver quando é que a gente tem que realmente Ficar preocupado? É quando a gente começa a gastar Mais do que a gente tem Olha, minha gente Não é brincadeira não, viu? Quando o assunto é gastar A gente até gosta Mas se essa conta não bater Porque ela não vai bater Vai ter uma hora que ela não vai bater E aí? Dá só para a gente ficar com a mão na cabeça Desesperado Querer sair correndo? Claro que não, né? É lógico que a gente vai ficar endividado Porque se a gente gasta Mais do que a gente não tem Não ganha Essa conta não vai bater E aí, gente O endividamento é seríssimo O ano está terminando Como é que está aí O seu orçamento familiar? Como é que você tem se arranjado? E aí vem aquela perguntinha Será que dá para a gente terminar o ano no azul? Não, vai não Para muitos brasileiros, gente O reflexo direto É o endividamento, né? Das famílias O sufoco Dados da pesquisa de endividamento E inadimplência do consumidor Divulgada pela Confederação Nacional Do Comércio de Bens, Serviços e Turismo Mostram que para mais de 60% do público Tem sido bastante difícil Equilibrar essa conta Rua Grande Rua Grande, principal via do Centro Comercial de São Luís Por aqui, muitas pessoas Já transitando A gente não sabe se é só passeando Se é só de passagem Vem fazer uma caminhada Rua Grande recém-reformada, né? Ou se as pessoas de fato Vieram para cá Para fazer compras Aproveitar que já está chegando Esse período de fim de ano Algumas pessoas Que já receberam o décimo terceiro Se essas pessoas Vão aproveitar Para ir às compras Ou de repente pagar Alguma dívida A gente vai escutar aqui as pessoas Ouvir também os lojistas Para saber da expectativa deles Para o fim de ano A gente já está aí Na metade de novembro Faltando mais ou menos Um mês e meio aproximadamente Para o encerramento do ano Mas já tem muita gente Fazendo as compras De fim de ano Outras guardando dinheiro Um pouco mais cautelosas A gente vai saber O que esse pessoal Vem fazer aqui na Rua Grande Se de fato está comprando Aproveitando esse período De fim de ano Para ir às compras Ou se está um pouco Mais reservado E tem para todos os estilos Aquelas pessoas Mais precavidas Que vão aproveitar O dinheiro extra Para quitar dívidas É pagar dívidas Pagar dívidas mesmo Tem muita dívida? Tem umas duas O certo é quitar, viu? A palavra-chave É planejamento Muitas pessoas Estão preocupadas Com as dívidas Mas não dispensam Presentear os familiares As pessoas queridas Se a gente fosse A pagar a dívida Tem os presentes Tem as coisas E tem que se organizar Para comprar alguma coisa Também no final do ano Mas há quem não abra mão De manter a tradição Dos presentes Consumidores mais entusiasmados Com a data festiva Eu pretendo presentear Que a gente tem A gente tem a família Amigos Amigas Aí eu aproveito Esse dinheiro extra Para comprar presente Uma lembrancinha Para não passar em branco E é pensando E é pensando neste público A população maranhense Não tem nem o que fazer Para tentar equilibrar Um dos grandes vilões É e continua sendo O cartão de crédito Apontado como o principal motivo Das dívidas Por 78% das famílias endividadas Seguido então por carnês Você sabe né Aqueles carnês Que você vai lá E parece que vão servindo lá Só para a gente aumentar Não é não Os carnês Só para você ter uma ideia Está alcançando Quase 15% Do endividamento E em terceiro lugar Financiamento de carro Que alcança aí Os 10% Para falar sobre este tema E ajudar a gente Dando dicas De como é que a gente pode Tentar pelo menos Concluir, finalizar o ano No azul Essa cor Que a gente espera Tanto Que seja permanente Na nossa economia familiar Está certo? Vamos conversar agora Muito boa tarde A gente começa falando Sobre esse tema Que é um tema difícil né Com certeza Há muita tentação Para a gente gastar Para a gente comprar Para a gente presentear E isso Pode desequilibrar As contas da gente E o desequilíbrio Uma vez estabelecido É muito difícil De ser restabelecido Porque O endividamento A inadimplência Ela Além do seu valor original Ela cresce Pelos encargos Que incidem sobre ela Principalmente Os encargos Chamados de mora Aqueles decorrentes Do atraso Além do encargo Normal Que você já tem Na compra Feita a prazo Quando você atrasa Tem mais um encargo Por cima Do encargo Então você vai tendo O fator De desequilíbrio Crescendo Numa velocidade Muito maior Do que o fator Que equilibra Que é a renda Então cuidado Porque isso aí A gente só sabe Como começa Não sabe como termina Muito bem Está aí Estamos começando A dar o alerta Para você Que está em casa Estamos conversando Com o economista José Cossino Ele está tentando Desvendar Como é que a gente faz Nesse processo de economia Que começa em casa A gente precisa Se educar primeiro Parte de Um princípio De educação E a gente de fato Precisa se educar Agora Para quem está em casa Que já está antenado Que já está aí Tentando entender Como fazer Já identificou Que está de fato Encrencado Como é que faz Não precisa sair correndo Calma É eu acho que aí A gente tem que Quebrar um paradigma Eu estava vendo Na matéria que Antecedeu a nossa entrada Que a pessoa dizendo Olha Mas eu quero presentear É muito bom presentear É verdade Isso é uma tradição Mas A gente precisa mudar isso Senão Você não vai realmente Faltar para o equilíbrio Então Quebrar o paradigma Olha Este ano Eu não vou presentear Este ano Eu vou presentear Com algo Muito mais simples Com algo muito mais barato Para o ano que vem Eu começo a comprar Essas lembranças Desde o começo do ano Desde o começo do ano Num mês eu compro uma Outro mês eu compro outra E assim Você evita Que haja uma pressão Haja um balão Vamos dizer assim Num único mês do ano Num único mês do ano Ah não Mas vai vir o décimo terceiro Mas aí A gente já fez Várias contas Com esse décimo terceiro Ou seja Acaba-se Criando compromissos Em valores Duas, três vezes Superior ao décimo terceiro Então Também na matéria Eu vi uma palavra fundamental Planejamento Planejamento é isso Começar a comprar Desde o começo do ano Não Dar aquilo Que não está No seu alcance Não é o mérito De se a pessoa Deve ou não Exatamente Não é isso Então Ou faz assim Ou vai depois Chorar bastante É porque Chora E aí também Não tem nem a possibilidade De resolver o problema Também nós apontamos aqui Que o cartão de crédito Seguido dos carnês Porque aí É aquela história Quando você não tem mais O cartão de crédito Segue para os carnês E aí ainda tem a história Dos financiamentos São Na verdade Um tripé Que também Você vai saindo de um Entrando no outro Quando se vê Pronto É uma bola de neve É É um tripé Perigoso Fácil de desequilibrar Uma daquelas pernas Sai do nível Você vai cair O cartão de crédito Ele é assim Ele é um instrumento Extremamente atraente Ele é muito fácil Ele é muito operacional Mas ao mesmo tempo Ele é uma grande armadilha Porque dos créditos É ele o mais caro Engana a gente Ele é muito caro E tem uma coisa assim De ordem psicológica Que a gente precisa Estar atento Você está comprando No cartão De crédito Você não tem A sensação Do desembolso Exatamente Você não sente Baixando o nível Ali da sua renda É invisível Aquela saída de dinheiro Aí quando chega A fatura É aquele choque Que você sofre E como tem Os encargos mais altos Atrasando Essa fatura Aí aquele encargo De mora Aquele cargo Da inadimplência É ainda muito mais gravoso Para quem está em casa Para a gente já caminhar Aqui para a finalização O que que quem está em casa Pode fazer Para pelo menos Tentar de alguma forma Equacionar aí Essa conta Lembrando Que é necessário Anotar Acho que o primeiro Grande passo de tudo É você começar a entender O que você ganha E o que você gasta É verdade Olha É uma coisa Extremamente simples Mas extremamente importante Você pode ter Num caderno Você pode ter Numa Agendazinha Ali De um lado O que é que eu ganho De outro O que é que eu gasto Quais são as despesas Que eu tenho todo mês Que eu não posso deixar de fazer Escola das crianças Alimentação E etc Ver o que sobra Se aquilo que sobra Dá para fazer Essa outra parte Mais Lúdica Da vida Vamos dizer assim Se der Ótimo Se não der Console-se com isso Negocie Com os parentes Chame os filhos Chame a mulher Bote isso Transparentemente Olha A nossa realidade É essa Nós temos que viver Dentro dela Então Outro princípio básico Que tem que estabelecer Dentro de casa É a verdade Exatamente A transparência A família Pode dar uma grande Contribuição Sob todas as formas Ora Ajudando mesmo Em aumentar a renda Ora Ajudando em não Aumentar a despesa É E tendo aquela história De que hoje não dá Mas quem sabe Depois Vai dar tudo certo Exatamente Não é verdade E lembrar Que o mês de dezembro Não é o único mês Do ano Pelo contrário O mês de dezembro Você já tem que ficar Imaginando Todos os outros Encargos Impostos E tantas outras coisas Que precisa se pagar No comecinho do ano Então Segura a onda Para que você não gaste Muito mais Do que você não tem Além de já estar Encrencado Exatamente Acho que então É isso mesmo Planejar Conter a emoção Fazer a conta E ser feliz Esconde o cartão também Conversamos hoje Com o economista José Cursino Muito obrigada Muito obrigada Valiosas dicas Que a gente recebeu Aqui hoje Muito obrigado a você Um feliz Natal Seus ouvintes também E um grande abraço Muito bem Então está aí 13 horas e 3 minutos Muito legal Quando a gente consegue Informar Levar aí E essa transparência Esses processos Familiares Minha gente Precisa ter muita Verdade Muita verdade Olha eu vou para um Rápido intervalo Bem rapidinho Já já a gente volta Eu sigo com você Até as 13h30 Tá? Dá muito tempo Ainda De você mandar Sua mensagem Aqui para a gente E já já A gente volta Mostrando as obras Do São Luís em Obras Esse programa Que está alcançando Os bairros Da nossa capital E agora Está lá no bairro da Alemanha Um minutinho E eu estou voltando Tchau 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 Estamos de volta Com o nosso Sua hora 10 Acerta seu reloginho Tá? 13h09 E aí Está almoçando Você já está saindo Está voltando Está desacelerando Um pouquinho Né? Amanhã é feriado Mas amanhã a gente está aqui Todo mundo está aqui De novo Porque é de segunda A sexta-feira Você já sabe Que o nosso encontro É a partir do meio Dito também Viu Pipoca? É todo mundo Viu? Vou fazer a contagem Amanhã Para saber se alguém faltou Não Vai não Eu sigo até as 13h30 Alô Hugo Leonardo Um beijo para você Está ali no Bairro do João Paulo Participando do programa Muito obrigada Pelo carinho Tá? Vamos falar de obra Falar de pavimentação De asfalto A prefeitura iniciou Hoje mais uma etapa Do trabalho Do programa São Luís em obras Desta vez A frente do trabalho Acontece no bairro Da Alemanha Mais informações Com o repórter Geice Gomes Nesta etapa Do programa As ruas Aqui da Alemanha É que vão receber A pavimentação Asfáltica Sobre o assunto Nós conversamos Com o prefeito Edivaldo Landa Júnior Prefeito Fala um pouquinho De como vocês Se organizaram Para que os bairros Que mais precisam De fato Dessa renovação Do asfalto Pudessem aí Ser beneficiados É... Dentro do programa São Luís em obras Nós temos Várias etapas De processos Que estão sendo licitados Os primeiros Os primeiros Que ficaram prontos Foram De recap Nós estamos Entrando nas áreas Que já existe Asfalto Mas porém O asfalto Está bastante Danificado E que nos dá A condição Então de Recapiar E requalificar Este asfalto Uma segunda etapa Do qual o processo O licitatório Já encerrou Nós estamos Na fase Praticamente De assinar O contrato É a fase De implantação De novas ruas Chegar em bairros Que não existe asfalto Que ruas Não tem asfalto E que nós iremos Implantar Estas ruas E aí Nós estamos Falando aí De áreas Como a área Itaquibacanga Como áreas Da zona rural Alguns bairros Também Do polo Cidade Operária Nós temos Nestas regiões Bairros Que nós precisamos Implantar ruas Então nesta segunda etapa Também nós iremos Avançar Neste sentido Então é um trabalho Muito intenso Que nós temos feito Ao longo de todo Esse período Sabemos que tivemos Um período chuvoso Muito intenso E com o passar Da chuva Nós estamos Aproveitando Para poder intensificar Mais ainda O trabalho De pavimentação Dentro da cidade Prefeito As chuvas Normalmente Começam A ser intensificadas Aqui na capital No mês de janeiro Será possível Permanecer Fazendo Algumas obras Depois do início Do período chuvoso Ou é uma preocupação Isso para a prefeitura E por isso A intensificação Do programa Nesse período Nós estamos intensificando Mais ainda O trabalho De pavimentação Justamente aproveitando O período Que não está chovendo As máquinas Começam a trabalhar Às seis da manhã Seis e meia da manhã Você já pode observar Que nós já temos As equipes de pavimentação Em determinado bairro Trabalhando Durante toda a manhã E durante toda Durante toda a tarde Então nós estamos Aproveitando Esse período Que nós não temos A chuva Caindo Para poder avançar E intensificar Mais ainda Os trabalhos Dentro da cidade Prefeito A questão do asfalto Acaba chamando Mais a atenção Da população Porque é um problema Diário De locomoção Realmente da população Mas também Há outros serviços Inclusos No programa Conta para a gente Quais são Onde eles estão sendo Além da pavimentação Nós temos A drenagem profunda Que nós vamos começar Agora na região Da Santa Bárbara Na região da Divinéia Pontos importantes Da cidade Dar um exemplo Aquela região Da Santa Bárbara Onde nós temos A Avenida São Jerônimo Ali o asfalto Não segura Pelo fato De não haver A drenagem Então toda vez Que foi colocado Um dia Asfalto naquele local Ele foi embora Porque a chuva Leva por ausência Da drenagem E nós vamos fazer Essa drenagem profunda Em toda a região E vai nos dar A possibilidade De resolver O problema histórico Daquela região Temos reformas De escola Reformas de mercado E construção De novos mercados Nós estamos Vamos deixar Um legado Muito grande No que diz respeito Aos mercados Porque nós não estamos Apenas reformando Em alguns mercados Nós estamos colocando O mercado todo No chão E construindo Um novo mercado E devolvendo em breve Este instrumento Tão importante Para os feirantes Para a população Que se utiliza Desse serviço Muito obrigada Pela entrevista Dom Delgado A própria UFMA Da comunidade Universitária Queria registrar O meu marido Beijo Beijo para você Beijo para você Beijo para todo o Tibiri Adoro o programa É a Adriana Lá da Rua da Liberdade Cruzeiro do Anil Beijo para você Meu amor Vamos colocar aqui PG Vamos aqui para o nosso telão Para a gente colocar aqui As mensagens Que estão chegando Vamos colocar E dar moral Para todo mundo Que dá moral Para a gente Olha que legal Oi eu sou a Ira Nilde Manda um beijo Para minha filhada Isabela e Fernanda Em Vila Glória A Xixá Um beijo para você Meu amor Para todo mundo Que está por aí Tá Olha ele aí Com uau Uau Ah rapaz Boa tarde Kate Sou eu Zilene Do conjunto Maria Firmina Passo do Lumiar Manda beijo para minha família Lá em Santa Inês Para minha irmã Edilene Meu filho Miqueias E para minha mãe Edileuza E também tem o pai O José E o irmão Davi Família toda Um beijo para vocês Muito obrigada pelo carinho Tá Já é de hoje Olha lá Beijo meus amores Muito obrigada Adeus Zilene Pelo registro Oi boa tarde Manda beijos para mim Meu nome é Michael Não é Michael Ó Faz o gatão Lindão L da Ferreira Que mandou a fotinha dele Mortas Porém plenas Adoro Boa boa Cuidado do corpo Né minha turma Muito bem Quente boa tarde Eu sou a Priscila Da Vila Nova República Poeirão Mostra aí minha foto Mostro Claro Priscila Beijo para você Meu amor Muito obrigada Viu Muito obrigada pelo carinho Não entendi Foi a seta também ali Boa tarde Manda alô Para minha vizinha top Ana Lúcia De São Bento Bairro Lourenço Assiste o programa Todo dia Beijo meu amor Essa tua vizinha Gosta bastante Né Primeira vez que eu vejo Uma vizinha Mudando beijo Para outra vizinha Beijo para vocês Meus amores Kate manda parabéns Para o meu irmão Prepara o parabéns É Reinaldo É o aniversário dele Hoje muita chuva de bênção Que oferece A Pransileia Do Santo Antônio Para, para, para Parabéns Ei Para, parabéns Hoje é seu dia Vem cantar Para, parabéns Vem aqui só para te ver Pode movimentar muito Feliz aniversário Para você Ei Parabéns Boa tarde Kate Gosto muito do programa Eu sou a Sabrina Manda beijo aí Para os meus filhos Beatriz, Rafael E Tiago O trio Um beijo para vocês Olha eles aí Lindos Beijo gente Obrigada Boa tarde Manda um abraço Para o meu sobrinho É o Nicolas Lauan De Chapadinha Alô Chapadinha Um beijo Obrigada População inteira Olha esse gatão É Bebê Tá lindo Estampando aqui O nosso horadê Manda beijo Para minha filha Manuela Aqui é Tyres Do Portal do Passo Tá aí A turma do Portal do Passo Um beijo Tyres Olha a lindona Beijo meu amor Muito obrigada Pelo carinho Tá Vamos colocar Boa tarde Manda beijo Para o meu esposo Rafael Sou a Fabiana Sou a Fabiana aqui Da Areinha Aqui em São Luís Rafa Beijo para você Aí registrado Beijo do Rafael Muito obrigada E toda a população Os moradores Do bairro da Areinha Também muito obrigada Boa tarde Boa tarde Danilde do Paranã Manda beijos aí Para minha família Tá mandado Essas gatonas Gente Ô meu Deus Criança é um negócio Muito maravilhoso Eu amo 13 horas e 20 minutos E essa fofura Essa fofura De quem é Meu Deus Tem que botar O nomezinho Josiclé deve ser a mãe Né Mandando a fotinha Dessa coisa Mais linda Do mundo Beijo da tia Boa tarde Manda beijo Para o meu filho Teileson De 4 meses Eu sou a Daiane De São José de Ribamar Mostra ele Ô coisa mais linda Há 4 meses Já está todo Olha Todo durinho Como dizia minha avó Coisa linda Obrigada meus amores Estou indo para o intervalo Tá rapidinho Já já a gente volta Falando sobre O reforço Na segurança Lá no centro Da nossa capital Afinal de contas As festas de fim de ano Estão aí né É um minutinho Eu estou voltando De olho no telão Música Música E malandro é malandro Mané Ei minha gente Quem que você é na vida Malandro é malandro Malandro ou mané Olha aí Não precisa responder não Não precisa responder não Não precisa responder não Viu? Fica só pensando Quem que você é na vida Malandro ou mané Mas olha Vamos aqui Vamos aqui Vamos aqui Antes de terminar o programa Já está se encaminhando Mas não terminou ainda Vamos mostrar mais uma participação Só que dessa vez gente Uma daquelas participações Vocês sabem né Que aqui você faz a notícia Aqui você faz o registro Do chamado Cara de pau Paralelo a feira da Coab É uma região que todos os dias A prefeitura recolhe lixo E olha aí no momento Que a caçamba está recolhendo E volta lá Volta lá Eu é o outro pra ajudar Volta lá Volta lá Volta lá Nosso telespectador O nome dele é Elenilson Fernandes Mandou pra gente esse vídeo aí Olha aí ó É gente Ele está vendo O caminhão Como é que é o nome disso aí Álvaro? O trator Ele está vendo o trator Ali do ladinho dele Acho que ele deve ter pensado Ah ele está tirando esse aí Ele tira logo esse aqui Que eu vou colocar Aqui do lado Ai meu Deus Eu não dou conta do povo E o legal Que não tem nada de legal Né? É mesmo? Logo é séria O legal Que não tem nada de legal É que ele sai jogando as coisas Que parece Que ali é um lixão Né? Parece que tem uma placa Dizendo assim Deposite todo o lixo Aqui Nesse lugar Ah Rapaz Isso é um absurdo Né? Isso é um absurdo Olha Vamos lá pra rua grande Tá chegando Tá chegando o final do ano Né? E a gente sempre Tem algo pra comprar E nessa correria É normal Muitas vezes A gente ficar lá Né? Dá aquela de Desatento A mulherada Coloca aquela bolsinha De qualquer jeito E com isso Dá a facilidade Pra quem já tá por lá Querendo o que? Assaltar Olha A segurança já foi Reforçada por lá Tá? E aí a gente vai Pras ruas Pra entender Como é que vai Funcionar isso Agora Pras festas de ano Na rua grande Principal do centro Comercial de São Luês A movimentação De pessoas É intensa Desde as primeiras Horas da manhã É no aglomerado De pessoas Que muitas vezes Os bandidos Se aproveitam Para praticar crimes A segurança Sempre ela tá Em primeiro lugar Ainda mais Quando se trata De nós Pessoas Que andamos Aqui na rua grande Compramos Nesse período Aí tem que Reforçar mais A segurança Pela rua grande Conta com Um reforço Da guarda municipal Fazendo patrulhamento A pé Segundo o chefe Da comunicação Da polícia militar A segurança Foi intensificada Desde o dia 8 Deste mês Reforço do policiamento Da rua grande Com aproximadamente 46 homens Já tem também Duas viaturas No ano batalhão E com apoio De uma viatura Do tal batalhão E outra do batalhão Tiradentes Logistas Confirmam que a movimentação Na rua grande E em todo o centro Comercial de São Luís Deve aumentar Ainda mais Com a chegada Do mês de dezembro O movimento Do comércio Aqui da rua grande Principalmente É na última Quinzena de dezembro Empresários E consumidores Ficaram ainda mais Apreensivos Com casos Que já aconteceram Neste ano Recentemente Um assalto Foi registrado Na rua da paz Um bandido Chegou a fazer reféns Em uma joalheria E após um tiroteio Um homem foi baleado E acabou morrendo O bandido Foi preso O planejamento Por parte Da polícia militar Pensando Nas festas De fim de ano Prossegue Ainda nos próximos dias A segurança No centro comercial De São Luís Deve ser Ainda mais reforçada Também será concentrado Um esquema especial De segurança Principalmente nos pontos de ônibus Nas paradas de ônibus Ali na Principalmente praça de Eudora Magalhães de Almeida E esse policiamento Ele se estende por 24 horas Vai até Na manhã Do dia seguinte Muito bem Que bom né Que bom Porque a gente conta aí Com esse reforço Na segurança Lembrando que a gente Precisa também fazer A nossa segurança pessoal Viu mulherada Nada de estar andando Por aí Com aqueles pertences Que a gente pode deixar Em casa Guardadinho E depois utilizar Tá bom Vamos colocar aí no telão Mas antes aqui ó Parabéns Programa show Obrigada gente Não assinou aqui o nome Alô Carlson Um beijo pra você Tá no bairro do Anil Oi Kate Manda um alô pra mim Pro meu marido Ó aqui ó Flávia e o Gutem Gutem É isso? Um beijo gente Muito obrigada Pelo carinho tá Manda oi pra Icatu Oi Catu Beijo pra vocês Muito obrigada tá Bota aí Boa tarde Que coisa boa Te assistir todos os dias Mostra o meu pequeno João Pedro Pinheiro está ligado No hora de Ó Olha que legal Pinheiro um beijo pra vocês Olha aí Nosso gatão Muito obrigada Viu um beijo pra você Kate Manda alô aí Pro meu esposo Oswaldo Reis Fala pra ele Que eu amo muito Ele de verdade Olha Olha que legal Luciléia Beijo viu Muito obrigada Gente tô indo embora Mas amanhã Deus quiser a gente tá de volta Te cuida E lembra Bora procurar fazer nosso exercício Aqui primeiro tá Ficar com Deus Tchau 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 Tchau